Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Uma vez mais, vídeo número 300 aí do YouTube, não sei se chegou a isso, mas um vídeo aqui mais com vocês Vídeo curto, vídeo breve, vídeo sadio Pessoal, quem utiliza em amplificador, ah Rodrigo, realmente aqui no canal a gente quase não fala sobre amplificador de áudio Não fala sobre áudio e tal Mas no mundo da eletrônica, o áudio está incluso Bom, então vamos falar sobre a alimentação do aparelho de áudio Não o aparelho, mas o amplificador em si Geralmente, muito, muito geralmente utilizam fontes simétricas Rodrigo, eu já ouvi esse nome, cara, mas o que é fonte simétrica? Bom, fonte simétrica é aquela fonte que existe uma tensão menos, uma tensão mais Como assim, Rodrigo? Exemplo Hoje eu vou mostrar para vocês como criarmos, como gerarmos uma fonte simétrica Não vai ser uma fonte de alimentação com transistor, com chopper, com resistor, com diodo, com trafo, não vai Mas uma fonte breve, para que vocês entendam o conceito Como assim? Uma fonte de menos 9 volts DC e mais 9 volts DC Como? Utilizando duas baterias Duas baterias de 9 volts, nós vamos obter menos 9 volts DC e mais 9 volts DC Com as duas baterias Já coloquei o ferro de solda para esquentar Não era necessário, porque creio que todos vão entender E bom, o que a gente vai fazer é criar uma fonte simétrica Simetria é justamente isso, menos e mais E resultado, os amplificadores operacionais que Ah, Rodrigo, é amplificador operacional Exemplo Funcionam com simetria Faremos isso aqui na bancada hoje, utilizando duas baterias de 9 volts Posso utilizar uma fonte de verdade Só tenha atenção de como vai fazer a ligação Então bora pra lá Pessoal, olha aí As baterias estão aqui Eu resolvi não abrir pra abrir na frente de vocês Estão lacradas ainda Não é talvez a melhor marca Mas talvez resolva nosso problema Eu vou abrir aqui Tá Como abre essa parada aqui Pronto, tá aberto Uma Duas Eu recomendo também, pessoal Mesmo Ah, Rodrigo, a bateria tá nova E não é porque a marca é duvidosa Que a gente tem que desprezar Mas, diretora, mostra aí Vou pegar aqui o multímetro Colocar em escala de tensão DC E vamos medir a tensão dessas baterias Pra ver como é que elas estão, né Olha lá 8, 5, 1 Deveria ter mais Mas, beleza 8, 5, 1 ainda é aceitável Vamos ver a outra Tá vendo aí, pessoal Olha a diferença de uma pra outra Falei que tinha que ter mais Tá, então uma vai compensar a outra Mas ainda dá pra trabalhar Beleza Temos aí Multímetro já comprovou 8, 5, 1 9, 32 Seguinte Peguei aqui três jumpers, pessoal Que Um Vai ser o preto negativo Vermelho Positivo E o azul vai ser o intermediário Peguei uma lixa também, ó Lixa de mulher aí Que lixa a unha Tá, pedir pra diretor aqui O que eu vou fazer é Tentar Fazer, na verdade Eu vou, ó Dar uma lixada aqui Sem destruir a bateria Nada disso Se não Não pega, tá, pessoal A solda, ó Tira a poeira Tá A solda não pega Então, beleza Eu vou tentar Finalizando O que eu vou tentar agora Fel de solda A diretora já pegou, ó A estação tá ali Vou pegar um pouquinho de solda Daqui, ó Cortei E o que eu vou tentar fazer é, pessoal Tira daqui essa sujeirinha É Soldar O pino Diretor, agora Mostra aí pro pessoal, ó O pino Positivo De uma bateria Com Positivo De uma bateria Com O negativo Da outra, pessoal É uma ligação Em série, Rodrigo É mais ou menos Isso sim, tá Então, ó Negativo com positivo Vou tentar Tá Não sei se vai pegar A solda bem Como? Por causa desses Contatos aqui Tá Vou até tentar Dar uma Uma lixada Aqui também Diretora pega aí Não tem esconderijo aqui Talvez o vídeo fique longo Justamente por isso Mas a diretora aí Dá uma edição bacana Pra que vocês vejam Que eu lixei Mas que eu não poli E vamos lá Seguinte Uma solda aqui Tá Bom Eu não tenho terceira mão Então vou pedir pra diretora Segurar o fio Como ela tá segurando E eu vou tentar Soldar Ele aqui, ó Olha como não tá pegando, ó Tá vendo aí, pessoal? Segurou? Não E se botar na lateral assim? Pode ser Sem tocar no plástico, diretor Plástico Derrete Então beleza Aí E se botar no plástico, ó 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 Pessoal ó, então o que vocês viram aí foi o processo de soldagem, não foi muito fácil não tá, por conta dos fios que tem em esmalte aqui, na pilha também, na bateria Mas tá aí ó, mais com menos, tá vendo diretora? Aqui ó, mais com menos, ligação em série, que vai ser o nosso negativo bem aqui, o nosso positivo e o nosso outro negativo, tá bem ali ó, tudo se auto explica Vamos medir isso aqui no multímetro e ver o quanto a gente obteve, lembrando pessoal, uma das baterias teve 8 volts e alguma coisa e a outra 9 volts e alguma coisa né Ok, então vamos lá Rodrigo, por que tu vai pegar aqui na bateria e não no fio? Não faz a menor diferença, estão interconectados por solda? Tá lá, vamos pegar aqui, vamos ver quanto tem Olha lá pessoal Deixa eu acender a luz aqui ó Esse aqui não, é esse Luz aí Vou colocar novamente Tá aí pessoal Menos 9 volts Ah, que a bateria não tem 9, mas tá aí Tensão negativa, mostra aqui agora diretora Que eu tô ligando ó Os menos 9 ali Agora nós vamos para o positivo Olha lá pessoal Mostra aqui diretora Então vou deitar até a bateria para o pessoal ver Olha aí Olha lá no multímetro Vou agora de novo para o negativo Pessoal e olha aqui onde eu tô Bom, é isso aí Fechamos Baterias feitas Temos tensão simétrica Tá, fonte simétrica E pessoal, é isso aí ó Basicamente isso Aqui são duas baterias Poderiam ser duas fontes Porque na verdade são duas fontes de energia E é isso E é isso Pessoal, é isso Fechamos o vídeo aqui Vocês viram Com duas baterias Simples Não foi tão simples soldar Por causa do esmalte Dá para a bateria Prepare-se para isso E bom Uma fonte simétrica Menos 9 Ah Rodrigo Teu mostrou menos 8 E mais 9 Por conta da diferença de potencial Das baterias Que é o famoso DDP Mas ainda assim ó Fechou Deixa teu like Deixa teu vídeo aí Compartilha esse vídeo Clica nesse sininho Que tem aqui embaixo Um sininho de bosta Mas deixa o sininho aí tocado Para você receber as possibilidades Ah Rodrigo Não quero mais te ver não Então beleza Acha a vista baby Tchau Mas bom Se você quer continuar aqui no canal Fica porque tu quer Clica no sininho E compartilha o vídeo Tem muita gente querendo aprender Com duas baterias aí Como é que é? Bota nos grupos de Whatsapp aí Ah diretora aí dando a dica Bota no grupo de Whatsapp Blá 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 Nas redes sociais E por aí vai Mas faça se você quiser Se não quiser Tranquilo também Um abraço Espero que você tenha aprendido alguma coisa Fica com Deus e tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau